A partir desse momento, a reunião está gravada. Então, vamos lá. Olá, autoridades presentes ou representadas, senhoras e senhores, bom dia. A Universidade do Estado da Bahia tem a honra de recebê-los para a solenidade de outorga de grau dos formandos semestre 2020 PEL do curso de bacharelado em administração. Compondo a mesa de honra desta sessão solene de formatura, estão presentes o diretor do departamento, professor doutor Cláudio Roberto Meira de Oliveira, a coordenadora do Colegiado de Administração, professora Ana Karine Lola Torres Dora Rocha, desculpe, e a coordenadora da Secretaria Acadêmica do Departamento de CHT Campos 16, Irecê, senhora Ariara Costa Oliveira, Valo Amarinho, a pessoa que vos fala. Solicitamos ao diretor do departamento de CHT Campos 16, Irecê, professor doutor Carlos, doutor Cláudio Roberto Meira de Oliveira, que declare aberta essa sessão de outorga de grau. Eu estava sem áudio, estava ajustando, eu percebi que você estava mexendo com os lábios. Vamos lá, bom dia pessoal novamente. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a sessão solene de outorga de grau do curso de bacharelado em administração da Universidade do Estado da Bahia, turma do semestre 2020, PEL. Professora Ana Karina, por favor. Esses áudios hoje estão complicando a gente, hein, Cláudio? Bom dia, bom dia. E eu fiz uma manutenção do computador com o celular, que ai, ai. Mas vamos lá. Bom dia, bom dia a todos e todas. Neste momento convidamos o graduando do curso de administração, Cleiton Braga Saldanha, para prestar o juramento em seu nome e na representação legal dos demais formandos. Bom dia a todos. Solicito a todos os graduandos que abram a câmera e o microfone e levantem o braço direito para prestarmos o juramento. Prometo dignificar minha profissão. Prometo dignificar minha profissão. Consciente de minhas responsabilidades legais. Consciente de minhas responsabilidades legais. Observar o código de ética. Observar o código de ética. Objetivando o aperfeiçoamento da ciência da administração. Objetivando o aperfeiçoamento da ciência da administração. O desenvolvimento das instituições. O desenvolvimento das instituições. E a grandeza do homem e da pátria. E a grandeza do homem e da pátria. Assim prometo. Assim prometo. Neste momento, convidamos a graduanda do curso de administração, Bruna da Silva Gomes, para solicitar o requerimento de outorga de grau. Bom dia a todos e a todas. Eu, Bruna da Silva Gomes, graduanda do curso de bacharelado de administração da Universidade do Estado da Bahia, da turma 2016.1, Campus Irecê, em meu nome e em nome dos demais graduandos, solicito ao diretor do departamento, o professor doutor Cláudio Roberto Meira, do Campus 16 Irecê, da Universidade do Estado da Bahia, que se digne conceder-nos o grau de bacharelado em administração. Obrigada. Eu, Cláudio Roberto Meira de Oliveira, diretor do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias, Campus 16 Irecê, da Universidade do Estado da Bahia, diante das prerrogativas que me conferem as leis do Estado da Bahia e da República Federativa do Brasil, confiro a formanda Bruna da Silva Gomes, o título... Bruna, só um minuto, você quer que eu chame de bacharel ou bacharela? Oi, professor, tanto faz, bacharela... Bacharel em administração, a Bruna da Silva Gomes. Seu santificação. Muito obrigado, professor. Tiara, só me permita, o Cleiton vai falar, não sei se antes, Cleiton, só me permitam um instante. As demais meninas, se vocês querem para me marcar, se for o caso, para eu fazer o padrão, vocês querem que eu chame de bacharela, mantenha tudo com bacharel ou alguma quer que eu chame de bacharela? Porque se tiver, eu já marco aqui para falar de bacharela, se não, eu vou padronizar tudo com bacharela em administração. Padroniza, Cláudio, bacharela mesmo. Tá ok, então tá bom. Então, nesse formato, gente, todos os demais, a gente vai falando o idem, o último que nós voltamos o mesmo texto, tá bom? Então, Cleiton? Idem para Cleiton Braga Saldanha, título de bacharel em administração. Seu certificado. Obrigado, professor. Filipe Fontes de Souza. Idem para Filipe Fontes de Souza, título de bacharel em administração. Seu certificado, Filipe. Jéssica Martins de Almeida. Idem para Jéssica Martins de Almeida, título de bacharel em administração. Seu certificado. Obrigada, professor. Inês Oliveira da Silva. Idem para Inês Oliveira da Silva. O título de bacharel em administração. Seu certificado. Ingrid da Silva Rocha. Idem para Ingrid da Silva Rocha, o título de bacharel em administração. Seu certificado. Obrigada, professor. Carine Santiago Santos. Idem para Carine Santiago Santos, título de bacharel em administração. Seu certificado. Obrigada, professor. Mariana Cristina Pereira da Silva. Mariana Cristina Pereira da Silva, o título de bacharel em administração. Obrigada, professor. Tatiana de Silva Rocha, o título de bacharel em administração. Seu certificado. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Valmir Júnior de Arruda Silva. Eu, Claudio Roberto Meira de Oliveira, diretor do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias, Campus 16, IRC, da Universidade do Estado da Bahia. Diante das prerrogativas que me conferem as leis do Estado da Bahia e da República Federativa do Brasil, confiro, ao formando, Valmir Júnior de Arruda Silva, o título de bacharel em administração. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Gente, desculpe um pouquinho a minha demora, mas é porque eu estava tentando ver se eu tirava o print de cada um e colocava aqui. Só que aí eu tinha que chamar a pessoa, tinha que ir para o roteiro e ao mesmo tempo tirar o print aqui de vocês. Aí eu me confundia, viu? Mas eu acho que eu tirei, pelo menos a maioria eu coloquei o print aqui, tá bom? Depois você faz aquele coletivo só deles e era também. Sim, sim. Tá certo, professor. Então, vamos lá. Convidamos a graduanda do curso de administração, Karine Santiago Santos, oradora da turma, para proferir o seu discurso. Bom dia a todos e todas. Tentei fazer um discurso onde mostrasse um pouco de nossa trajetória e homenagear em especial a colega nossa não mais presente. Vai ser um pouco mais longo do que os que nós já tivemos, mas espero que todos gostem. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de destacar ainda a enorme gratidão de poder estar aqui, representando todos vocês, grandes sonhadores, que nesse momento vislumbram um momento repleto de conquistas serem desbravados. Sonhar, construir o sucesso, conquistar uma consolidada estrutura referente à profissão e em todos os âmbitos da vida. Faz-se necessário investir na fé, esperança, disciplina, superação, empreendedorismo, ousadia e coragem para conquistar os nossos objetivos. Superar a si mesmo, e além do que muitos duvidam, numa sociedade altamente competitiva, submetida aos conflitos e crises existenciais, ao estresse emocional, à pressão psicológica, aos medos, aos fracassos, ao cansaço, às cobranças, às responsabilidades, ao estresse profissional e às incertezas do amanhã. Custam muito alto. Foram anos de dedicação. Cada formando aqui traz consigo um sentimento único, seja pela realização de um sonho ou pela busca de estabilidade financeira. Amizades que irão nos acompanhar ao longo de nossa jornada e amizades que talvez não veremos. Foram anos de companheirismo, risadas, amizades que ficarão para o resto da vida. Um turbilhão de emoções que nos rodeia nesse instante, que pode ser um misto de alívio e saudade, de medo e coragem de enfrentar os novos desafios. Chegou o momento de cada um seguir viagem sozinho. Que as experiências compartilhadas no percurso até aqui sejam a alavanca para alcançarmos a alegria de chegar ao destino projetado. Aquela ansiedade, quando iniciamos a universidade, é passada agora como um filme. É como se a saudade já não fosse forte o suficiente. É preocupante saber que a partir de agora tudo fica mais difícil. Os problemas da vitória são muito mais agradáveis do que os da derrota, não tenham dúvidas. Mas não são menos difíceis. A partir de agora, os nossos erros não serão mais só pontos perdidos em uma prova. Não será apenas aquela prova que esquecemos de passar a limpo a caneta e o professor tira pontos. A partir de agora, não teremos mais como passar a limpo. E isso não quer dizer que não podemos errar. Sim, podemos errar. Precisamos errar. Mas não serão punições tão simples como perder pontos. Estaremos lidando diretamente com o ser humano, de todas as formas, com todos os sentimentos possíveis, com limitações e potencialidades. Estamos aqui hoje para festejar o término de um importante ciclo que iniciamos há alguns anos. E que há alguns meses pareciam a eternidade. No entanto, quando manusearmos os registros fotográficos, sentiremos muita saudade de tudo isso. Enxergaremos as pessoas que sempre estiveram ao nosso lado. E com certeza, com o coração bem apertado, vamos sorrir e lembrar que conseguimos ir tão longe. Porque estivemos próximos de pessoas grandiosas. O nosso agradecimento àqueles que, mesmo distante, mas sempre presentes, nos quiseram bem e nos apoiaram nos bons e nos más momentos. Desejo a todos nós muita paciência. Nem tudo será tão rápido como o passar dos anos da universidade. Desejo muita sorte, porque se somando ao talento e ao amor, não será nada mal. Desejo também que sejamos gratos sempre e muito sucesso a todos nós. Somos pessoas completamente diferentes, mas com história em comum. Hoje somos finalistas, mas nem sempre foi assim. Quando entramos nessa instituição, foi acima de tudo uma fase de adaptação. Adaptação a algo maior, a novos colegas, novas e muitas disciplinas e novos professores. Mas com a ajuda de todos aqui presentes, nossa família, professores, funcionários e amigos, ultrapassamos a cada dia esses desafios. Nada foi fácil e aprendemos que nada será. Aprendemos, entre muitas coisas, que a pontualidade e a assiduidade são importantes. As regras são para ser respeitadas. Devemos ser solidários uns com os outros. Devemos fazer valer a nossa voz que, sem esforço, não se vai a lado nenhum. E que o que alcançamos hoje é só uma pequena parte do que ainda podemos alcançar. Hoje nos despedimos com a certeza de dever cumprido. Aqui passamos a maior parte de nossos dias. Não sentiremos saudade somente da sala, mas dos corredores, dos trabalhos que fazíamos no último dia de entrega. De todos os cantos da universidade, que de alguma forma fomos felizes. Passamos de alunos que vão à universidade porque alguém os mandou, a alunos que vão à universidade em busca de um futuro promissor. Não nos resta mais nada a não ser agradecer. Os nossos agradecimentos vão aos nossos pais, pois são os pilares de nossas vidas, o nosso primeiro incentivo para enfrentar a universidade. E nos motivam a cada dia e olha por nós em todos os momentos. Aos ausentes, nossa homenagem àqueles que partiram. Em especial a nossa colega Samara Teles, que começou a escrever essa história junto conosco, mas infelizmente a sua conclusão foi interrompida. Quero deixar aqui o nosso mais puro e sincero sentimento de amizade e saudade. Quero dizer que a conquista de cada um aqui tem um agradecimento em especial a ela. Onde quer que esteja, sinta-se orgulhosa dos grandiosos passos que damos e daremos. Obrigada Samara, chamada de forma especial por nós como sucesso. Aos amigos e colegas, unidos apenas por um objetivo comum, com o passar do tempo vieram os compromissos, as amizades, as diferenças, mas soubemos conviver e respeitar-nos. Colegas, muitos desafios nos esperam. Temos ainda muito a conquistar e este é o momento de comemorar juntos nossa primeira conquista. Que abre a porta de nossa mais nova e importante etapa da vida. E por tudo, a saudade há de ficar. Aos professores que todos esses anos transmitiram nos ensinamentos, não só didáticos, mas também da vida cotidiana. Que souberam construir bases para prosperar em nossos caminhos e as devidas sanções pelos nossos atos. Tivemos em vocês não só professores, mas também amigos. Agora, com esperança de grande sucesso, seguimos essa nova etapa de nossas vidas, pois a caminhada apenas começou. Mas afinal, por que nós conseguimos e outros pararam no meio do caminho? Porque nós acreditamos nesse sonho, nós persistimos, a maioria inclusive fazendo longas viagens diárias. Lutamos, superamos barreiras, vencemos os desânimos e superamos a saudade de ficar longe de nossos familiares. Essas qualidades que nós cultivamos e desenvolvemos ao longo de quatro anos na UNEB serão extremamente úteis nessa jornada que nós trilharemos de agora em diante. Tenho certeza que a administração já faz parte da vida de cada um de vocês. Agora, já é quase impossível ir a algum lugar, comer alguma coisa e não pensar o quanto de retorno o dono da empresa terá ao final do mês, se ele vender tantos produtos por dia. Descobrimos, só ao final do curso, que nota de nenhuma prova se compara à emoção de receber a nota do TCC. E que, acima de tudo, quanto mais exigente for o professor, mais marcante ele se torna para a turma e mais saudade ele deixa. Que nesse dia, possamos lembrar com muito carinho dessas lembranças compartilhadas e que possamos fortalecer a nossa amizade ao cruzar a porta de saída. Hoje, muito mais importante que as desavenças entre as salas é a felicidade de concluir mais essa etapa juntos. Muito obrigada. Parabéns, Tá. Parabéns, parabéns. Eu estou aqui só orgulho, viu, Yara? Por gentileza, assuma. Convidamos professora Ana Karine Sloula Torres Rocha, coordenadora do curso, para proferir seu discurso. Hoje eu estou com aquele dia da sessão de fotos, né? Só sorriso, que me pegou pelos cantos. Vamos numa felicidade só. Bom, gente, eu fiz a opção por escrever, para que eu pudesse não esquecer de pontos importantes e também para que eu não ultrapassasse muito, né? Utilizasse um tipo, extrapolasse muito esse tempo. Então eu vou fazer a leitura e algumas partes é possível que eu ainda faça alguns comentários. Isso não está muito grande não, tá bom? Bom, ilustríssimo senhor diretor do DCH Pécnico 16, professor doutor Cláudio Roberto Meira de Oliveira, ilustríssima senhora coordenadora acadêmica Yara Costa Oliveira Valoa Marinho, ilustríssima secretária administrativa Nilma Maria de Souza, colegas professores, técnicos administrativos, senhoras e senhores presentes. Saúdo a todos, em especial aos formandos da primeira turma de bacharelado em administração, que investiram tempo, dedicação e estudo para a chegada deste momento tão especial. Deixo aí o meu abraço e o meu bom dia. Fiquei por um tempo pensando em como começaria a minha fala hoje e resolvi retomar, a partir do nosso primeiro encontro, a aula inaugural que foi realizada no auditório do campo 16, pelos meus registros, mais precisamente no dia 18 de julho de 2016, uma segunda-feira à noite. Eu acredito que muitos de vocês se lembram dessa data, desse dia, dessa noite. Naquela ocasião, além de mim e da professora Daniela, na época coordenadora do colegiado, estavam os 34 calouros da primeira turma de bacharelado em administração. Isso mesmo. Vocês contabilizavam, na época, 34. Em minha fala, relatei o processo histórico que antecederam o curso e fiz referência ao momento inicial desta experiência, lembrando que o desejo por sua implantação surgiu de experiências pontuais anteriores e de pesquisas realizadas em nosso território. Aproveito a ocasião e a presença nesse momento também para agradecer ao professor Joabson, na época diretor do departamento, pela coragem e energia necessária para a materialização desse sonho. Agradeço também as coordenadoras que me antecederam, a professora Daniela e a professora Sandila, e aos secretários do curso, ao Berlan e, atualmente, Nilma e a colaboradora Vera, por assumirem o desafio de conduzirem a primeira turma em administração desse campus. Esta ação se configurou como uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade por saber que podemos e que devemos fazer a diferença na vida do outro. Naquele momento, eu recitei um poema de Fernando Pessoa que dizia assim Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. Naquela ocasião, vocês iniciavam o tempo da travessia. E, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos. Vocês, formados agora, né? Vocês ousaram fazer essa travessia. Uma nova e longa travessia. Onde, naquela ocasião, nenhum de vocês tinha certeza se conseguiriam. Vocês não só ousaram fazer essa travessia, mas viveram a experiência da universidade pública de forma intensa, com todos os seus conflitos, contradições, oportunidades, experiências e conquistas. Vocês participaram da vida acadêmica ativamente. Assistiram aulas, realizaram eventos, aulas de campo, visitas técnicas, campeonatos de dominó, criaram uma empresa Júnior, participaram do diretor acadêmico, dos grupos de pesquisa, da iniciação científica, paralisações, greves, movimentos estudantis, movimentos sociais, acirramentos políticos, publicaram trabalhos, se envolveram nas questões dos outros cursos, aproximaram-se das discussões do Conselho Regional de Administração, dos colegas de curso de outros departamentos, a exemplo de Salvador, Santo Antônio de Jesus, Serrinha, Guanambi, Bom Jesus da Lá, Pelnápolis e Piauí, dos saraus, das recitações de poesia, dentre muitas e muitas outras ações que vocês se envolveram. E aqui estamos nós, hoje, dia 4 de fevereiro de 2021, uma quinta-feira, reunidos para celebrar, para comemorar essa grande conquista para a vida pessoal e para a vida profissional de cada um de vocês. Aproveito também a oportunidade para agradecer ao professor, diretor do departamento, professor Cláudio Roberto Meira de Oliveira, por nos possibilitar também este momento. E aos professores, todos eles, os que colaboraram no início do curso, no decorrer do processo, também estiveram presente com a gente e hoje finaliza. E pelos registros que eu tenho aqui, se faz presente nesse momento, o professor Geriznaldo, um grande professor, que tem feito uma... tem dado a sua contribuição e feito a diferença em nosso curso. Então, deixo também aí o meu agradecimento. Este curso buscou contribuir para a formação de profissionais em administração que pudessem apontar para a convergência de elementos de natureza ética e requisitos de habilidades técnicas científicas. O desafio foi em desenvolver essa combinação de forma harmoniosa, considerando como diretrizes fundamentais a formação técnica e científica, de acordo com as exigências que o mundo do trabalho impõe e a formação cidadão requer. Este curso fez e faz a diferença em nosso território, mas precisamos ainda fortalecer a relação entre ciência, tecnologia, economia e cultura, estando comprometidos com a redução, com a superação das desigualdades sociais. Por isso, precisamos retomar nossa pauta para a permanência deste curso em nosso território. É preciso resistir e reagir para construirmos honradamente possibilidades. E aí eu retomo, né, com uma antiga maneira, o hashtag ADN fica. caros agora não mais discentes do curso, mas colegas de profissão, bachareis em administração. Vivenciamos um cenário social onde se passou a exigir aprendizagens indispensáveis para o desenvolvimento e a melhoria da vida das pessoas. Hoje, marcada por elevados níveis de pobreza, é possível observar que poucas pessoas tiveram ou têm a oportunidade de ingressar e de estudar numa universidade pública e de qualidade. Nesse sentido, vocês são vitoriosos, mas também privilegiados. Vocês conseguiram superar os desafios impostos durante suas trajetórias e concluíram um curso de bacharelado em administração em uma universidade pública. E que desafios vocês enfrentaram, hein? Quantos desafios vocês enfrentaram? Um dos fundamentos da administração é o planejamento. Mas nós, nem em nossas piores projeções, poderíamos prever uma pandemia. Esta foi capaz de dizimar uma parte significativa da população mundial, provocando mudanças radicais em diversos segmentos e em todo o planeta. Ainda esta semana, a professora Seissa lê um trecho de uma música de Ivan Lins que me emocionou ao relacioná-la a este terrível momento que passamos. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver, para sobreviver, para sobreviver. Para que nossa esperança seja sempre um caminho que nos deixa de herança. Por isso eu digo, nesse sentido, vocês também são resistência, são perseverança, são esperança e fé. Vocês não caminharam sozinhos, sabiam que muitos estavam perto de vocês, professores, técnicos, grupos gestor, família, amigos, todos prontos para acolher o que precisassem. Foram muitas pessoas, mas eu vou me referir apenas a uma delas nesse momento como representante desse coletivo, a nossa querida Nilma. carinhosamente chamada de Nilminha, quando a coisa apertava, né, gente? A você, Nilma, eu deixo o sentimento da gratidão e do reconhecimento por toda a sua dedicação, empenho, competência, criatividade, cuidado, presença e, sobretudo, a sua sensibilidade para enxergar e para acolher. Você é mesmo uma pessoa muito especial. por isso, acredito que pensar em uma universidade pública de qualidade é pensar numa universidade que proporciona à comunidade acadêmica a oportunidade de vivenciar múltiplas experiências. o correto e verdadeiro não está somente no conhecer, no aprender, em fazer parte de uma elite intelectual, e sim o que representa e contribui para as ações que realizamos no dia a dia, dando sentido àquilo que fazemos a cada instante, está naquilo que colocamos a serviço da vida e das pessoas. Recovo, então, mais uma vez à arte através de um trecho de uma música trembala que dizia assim não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu, é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu, é sobre ser abrigo e também ser morada em outros corações e assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Como seria? Trago uma última provocação. Em parte, eu iniciei essa provocação em 2016. Para cada um de vocês, responda em silêncio a você mesmo. Este ciclo se fechou. E agora? Que novas travessias pretendem realizar? Que contribuições pretende deixar? Para que muitos vai estender a mão para ajudar? E todo esse mito que construíam aqui como pretende compartilhar? Parabenizo a todos vocês pela coragem, pelo esforço, por tudo aquilo que abdicaram para enfrentar esta jornada. O desafio foi grande, mas vocês conseguiram. São todos vitoriosos. Também são merecedores de nosso respeito e carinho aqueles que pelos mais diversos motivos não puderam estar com a gente hoje. alguns apenas adiaram, outros mudaram de planos. Nossa querida Samara Teles nos deixou saudade e doces lembranças. Aos formados, deixo para cada um de vocês o meu afetuoso abraço e desejos de sucesso nesta nova etapa da vida de vocês que se inicia hoje. A UMEB continua sendo a casa de vocês. Retornem para as pós-graduações ou mesmo para a gente tomar um café e colocar a conversa em dia. Vocês sabem que podem contar comigo e com esta universidade sempre. Parabéns, parabéns, parabéns. Estou mesmo muito orgulhosa e muito feliz por cada um de vocês. Muito obrigada. Parabéns, parabéns, professora. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu agradeço, professora, eu que agradeço por fazer parte dessa equipe de profissionais tão talentosos da equipe do colegiado de administração e gostaria de aproveitar, desculpa, é com imenso prazer que parabenizo a primeira turma de formandos do curso de bacharelado e administração da UNEB. Estou feliz por fazer parte da história de vocês, sei das dificuldades, da correria, da força de vontade de cada um de vocês. Mesmo com a pandemia, com toda dificuldade, vocês conseguiram, vocês chegaram, um sonho, esse dia chegou. Então, eu parabenizo a todos vocês, que Deus abençoe a todos nessa nova jornada. Parabéns, sucesso, meninos, a todos vocês. Viu? Sinta-se abraçados por mim. Nilma, você foi 10. Obrigada. Tô tímida, vi um pouquinho nervosa, mas consegui falar. Tenho certeza que você vai sentir falta das nossas atentações lá no colegiado. Ah, vou sentir falta demais de vocês. e com certeza vocês vão fazer visitas, vamos visitar sim, viu? Foi ótimo, Nilma, obrigada, viu? Muito obrigada. Nesse momento, convidamos o professor Gérez Naldo para proferir o seu discurso, se se sentir à vontade, professor. Olá, eu não tinha, eu não preparei absolutamente nenhum discurso, só quero só agradecer a todos aí, pelo privilégio, porque para mim é um privilégio fazer parte desse colegiado, fazer parte dessa equipe, dessa família que me acolheu tão bem, a professora Ana Karine, o professor Cláudio Meira, os demais colegas também que aqui não estão. eu gostaria muito de agradecer a todos pelo acolhimento e parabenizar a todos os acadêmicos, que agora não são mais acadêmicos e sim agora bachareis em administração, administradores, o meu desejo é que vocês prosperem, o meu desejo é que todos cresçam e que busquem sempre o equilíbrio, o equilíbrio é a chave do sucesso, não se limite apenas ao que os outros dizem ou não se limite ao seu espaço físico ou geográfico onde você está. O sonho ou o tamanho do seu sonho, alguns chamam de ambição, eu prefiro chamar de sonho, se limita única e exclusivamente a você. Então, se dedique da melhor forma possível, faça sempre o seu melhor, se dedique da melhor forma, no momento certo as coisas acontecem, no momento certo as pessoas olham para você, no momento certo as coisas vão estar se conectando, nesse mundo de conectividade que nós estamos agora. Meu desejo também a todos é que sempre que quando imaginarem ou sempre que pensarem que está passando por dificuldade, lembre-se, tem sempre alguém que pode te dar uma palavra amigo, mas também tem sempre alguém que tem uma necessidade mais eminente que a sua. Então, se sinta motivado a sempre fazer mais e melhor. E não se esqueça, tudo aquilo que você faz, ele ecoa por sua vida. Todas as ações, todos os... aquilo que você se dispõe a fazer, ele vai ecoar. Então, se dedique sempre da melhor forma possível. E que venham aí as especializações, o mestrado, o doutorado, e quero deixar aqui todos de todos têm o meu contato, estou sempre à disposição de vocês, agora como colegas administradores, e desejo sucesso nessa caminhada de vocês. Contem comigo sempre. Um abraço a todos, parabéns, parabéns aos meus, em especial, aos meus ex-orientandos, agora colegas mais próximos, e que venha um futuro brilhante para todos vocês. É o meu desejo, meu desejo de prosperidade a todos. Forte abraço. Obrigada, professor Gerisnaldo. Neste momento, eu quero agradecer a todos pela paciência, pela colaboração, pelo apoio de todos, e quero parabenizar a primeira turma formada em administração na Universidade do Estado da Bahia, aqui em Irecê. Parabéns a todos vocês, sucesso na caminhada, e que Deus continue abençoando o caminho de cada um de vocês. Tá bom? Quero convidar o professor Antônio Oliveira Filho para proferir o seu discurso. Bom dia a todos e todas. Eu tentei entrar nessa unidade um pouco mais cedo, mas aí acabei não mantendo o link. Quero agradecer aqui a Karine, que me enviou. É um prazer estar aqui com vocês. Quero somente parabenizar a todos, os novos administradores. Foi muito gratificante a experiência enquanto professor de vocês, um honro, inclusive. Muito feliz por essa conquista. E, enfim, desejar sucesso a todos vocês. Com certeza, não... Falei ontem, né, na solidariedade, eu torno de grau do grupo de pedagogia. de fato, esse não é o modelo mais adequado. A gente sente falta mesmo, né, do abraço, da solidariedade presencial, não só pelos comas e bebes, pela cerveja, mas esse contato com os familiares, com todos. Enfim, a todos vocês, sucesso, prosperidade, e que Deus sempre os acompanhe. Um grande abraço. Obrigada, professor Antônio, obrigada pela presença. Mais alguém deseja falar, gente? Este é o momento. Yara, bom dia, você está me ouvindo? Bom dia, professor, estou sim, tudo bem, professor? Estou bem, e você? Feliz 21, né? Eu estudei bem. Ano passado. Feliz 2021 para todos. Seja bem-vindo, professor, pode usar a palavra. Obrigado, quero agradecer, inicialmente, aqui a todas e todas, parabenizar os formandos de administração. É uma alegria muito grande vê-los aqui hoje. Deixa eu ligar a câmera um pouquinho também. Isso que eu ia pedir ao senhor, se se sentir à vontade, abrir a câmera para a gente tirar foto. Pronto. Olha que bochecha aqui. A pandemia engorda, viu, pessoal? Fica à vontade, professor. Então, na verdade, eu queria desejar a todos e todas e todes uma boa caminhada profissional. Eu tive a honra de conviver com vocês nesse período. Foi uma alegria imensa ver chegar esse dia. Por questão de suspeita de covid, não pude participar da sessão de fotos, aqui eu manifesto minhas desculpas, né? Mas a gente não, né? Está num momento de pandemia, não pode, né? Infelizmente, controlar isso. Então, mas aqui eu quero registrar o orgulho, a alegria e a honra de ter sido convidado e também a alegria de ser convidado para esse momento e eu fico muito feliz de saber que esse projeto que começou lá atrás, com algumas dificuldades necessárias e importantes e costumeiras quando se inicia um novo curso, mas que frutificou muito bem com bons profissionais que aqui hoje a Uneb está integrando na sociedade, concordo com as falas que me antecederam, acho que é um momento importante, acho que não podemos nos limitar, temos que sonhar e mais adiante e principalmente a importância que vocês estão construindo de serem esses estudantes da primeira turma de administração do nosso departamento, da nossa universidade. Então, eu queria parabenizá-los e parabenizá-las e futuramente quando passar essa pandemia aquele abraço, aquele axé e aquela certeza que vocês fizeram e vão fazer sempre uma boa caminhada. Parabéns e desejo a todos e todas que retornem numa pós-graduação à nossa casa com alegria e com afeto e espero brevemente encontrá-los e encontrá-los aqui por Irecê, mas agora vendo vocês também no espaço no mercado de trabalho, não só em Irecê, na região, no mundo como o Geriznaldo colocou. É muito bonito esse momento, é muito forte e simbolicamente também eu quero celebrar com a família, os familiares de todos e todas que, de maneira velada, paciente, acompanharam a formação, deram força no momento necessário, às vezes se sentiram até trocados por um livro, por um TCC, por um escrito, uma prova, mas que hoje celebram junto essa vitória, vitória da vida. Em tempos tão difíceis, temos que celebrar a vida e hoje é um dia de vida. Então, parabéns, desejo um abraço a meus colegas que estão aqui, professores, saldo servidores técnicos que estão aqui, Nilma, Yara, se não me engano, acho que tem mais alguém que eu não estou vendo aqui porque eu estou no celular, ainda não tinha o celular, ainda não sei mexer direito. Quero também saudar os servidores docentes, Antônio Geriznaldo, Ana, Cláudio, Ana representando a coordenação do curso e que fez um excelente trabalho, assim como Daniela e Sandila, Cláudio também, que está aqui representando a direção departamental, colando o grau com a autoridade, isso é importante, e que particularmente eu fico muito feliz de ver essa sementinha plantada lá atrás, com muita desconfiança, não foi abraçada por todos e todas, mas que hoje frutifica muito bem. Então, parabenizo, abraçam e veiam futuros administradores do mundo, para o mundo, né? Alguns já são, já estão no mercado de trabalho, fico muito feliz. Bom, pessoal? Então, eu queria só desejar esse abraço aqui, peço desculpas e o seu passeio do tempo, viu, Yara? E quero desejar um abraço para você por essa condução dessa cerimônia maravilhosa. Felicidade para todos. É isso. Obrigada, professor. Obrigada, não. Não passou do tempo, não. Está tudo certinho aqui, pode. Nesse momento, pode. Ah, tá bom. Obrigada pela presença do senhor, viu? Um abraço. Por favor. Mais alguém que deseja falar? Obrigada. professor Jerez Naldo, deseja falar ou foi sem querer? Pronto. Então, vamos encerrar a nossa cerimônia. A Universidade do Estado da Bahia e o Departamento do CHT-16 exirecer agradecem a presença de todos os participantes. Convidamos o diretor do departamento, professor Cláudio Roberto Meira de Oliveira, para o encerramento desta solenidade de outorga de grau do curso de bacharelado em administração. Fique à vontade, professor. Bom, antes de encerrar, vou falar também, trazer aqui umas breves, rápidas palavras. Quero aproveitar e puxar um pouquinho do resgate inicial que foi feito, falado. E, como o Ana disse, eu vou aproveitar, Ana, e lhe parabenizar também, parabenizar pela condução, pelo trabalho, pela paixão. Parabéns. Eu não vou repetir os outros, porque você já falou, para não ficar repetitivo, mas toda a equipe, também, que direta, indiretamente, participou, tem o nosso parabéns. Os pais, como a que tiveram, mães, irmãos, aqueles que não mais estão, merecem essa congratulação, essa saudação. Quero falar também para vocês, meninos, meninas, que agora vocês não vão estar mais lutando para o curso como estudantes, mas agora como profissionais. Alguns já estabelecidos, outros por estabelecer. A Uneb, nosso campus 16, tem trabalhos, projetos para ofertas e especializações no futuro. Vocês já podem estar conversando, tirando dúvidas com o professor Geriznaldo, com a professora Ana, que vai estar sendo encaminhado mais para frente, está sendo já trabalhado, foi até apresentado algum tempo atrás em reunião, então vocês podem ver essa questão. Teremos também em outras áreas, caso vocês interesse. E, parabenizar, que nós temos aqui nessa turma, nessa turma de formandos, estudantes que estão batalhando para um mestrado. E eu lhes parabenizo por poderem, por essa força nesse momento. Quem não pôde ou não se sentiu preparado agora, mas fica o nosso estímulo. Façam, tentem, vocês podem, vocês merecem. Quero trazer aqui algumas frases, como fiz, que ontem falei também amanhã, em termos de estímulo, de motivação. E eu vou trazer de um, de duas pessoas. uma que se chama, não sei se todo mundo conhece, mas chama Warren Buffett. Ele é um investidor e trabalha no mercado. E ele tem várias frases. Ele já tem mais de 90 anos. E é uma pessoa que toma Coca-Cola, come, brinca, vive e passa muitos ensinamentos. E um deles, ele fala assim, só compre algo que você ficaria perfeitamente feliz em segurar caso o mercado fechasse por 10 anos. Um exemplo, se você vai comprar um carro, você tem certeza que você, que não é o exemplo para o mercado, para a economia, para as empresas, mas para ficar fácil de entendimento, se você fosse comprar um carro, você conseguiria ficar com aquele carro durante 10 anos, se caso tivesse problemas, como nós temos visto ultimamente, as questões econômicas que já víamos sofrendo e com a pandemia só foram agravadas. Então, a mesma coisa é um negócio. Você vai entrar no negócio, você quer buscar uma franquia, você tem que parar para analisar. Você conseguiria ficar com essa franquia por 10 anos se você percebesse que não era aquela sua praia, que você não ia conseguir e tivesse um problema econômico, como nós tivemos no ano passado e esse ano o país, o mundo vai tentar se recuperar. Você conseguiria? Então, você tem que pensar e analisar a longo prazo. Ele tem outra que fala assim, meia e ações compre só de qualidade, porque senão elas se acabam e você não vai ver. E uma outra que é um tanto quanto motivacional e é de um grande profissional que nós temos, que está conosco, que nós temos essa felicidade, diz assim, para as pessoas motivadas, o que nos parece uma aprovação pode ser uma bênção disfarçada. Não sei se vocês já ouviram, estão lembrando, mas essa é uma frase que foi proferida é proferida pelo professor Geriznal. E muitas vezes o que nós podemos ver ou imaginar que seja uma dificuldade, que seja uma limitação, pode ser uma bênção que está vindo e está nos testando ali para enfrentarmos e para seguirmos. Então, não encarem as dificuldades como limitação, como impedimento. encarem as dificuldades como diz Geriznaldo com uma aprovação que pode ser disfarçada de uma bênção que está ali por vir e aguardando a sua manifestação. Porque se você deixar que uma pedra impeça o seu caminho, você trilhar o seu caminho, essa pedra em outro momento ela pode virar um muro, em outro momento pode virar um morro. Você nunca vai passar. Então, em frente, por mais difícil que seja, em frente. Também ontem eu trouxe essa música teve aquela que a Ana falou também, muito linda e eu também vou repeti-la essa música vou repetir também amanhã. Ela é a cura e tem muito a ver com esse momento. E foi feita uma nova versão dela com o Vitor Cleiton, não estou me enganando como ele chama, e está muito suave e muito acalentadora para esse momento que temos vivido e que espero termine logo, termine logo esse ano, o mais breve possível. Ela diz assim, existirá em todo o porto tremulará a velha bandeira da vida, acenderá todo o faro iluminará uma ponta de esperança, e se virá será menos, será quando menos se esperar, de onde ninguém imagina, demolirá toda certeza vã, não sobrará pedra sob pedra, existirá e toda raça então experimentará para todo o mal a cura. E assim sigamos, parabéns, parabéns, parabéns a vocês que estão concluindo, finalizando, profissionais, desejo sucesso, toda boa sorte, que Deus lhes abençoe, abençoe seus familiares, os seus, que possa também estar nos protegendo, protegendo a nossa Bahia, a nossa cidade, o nosso mundo, possamos sair melhores dessa situação que temos, estamos vivendo. Dito isso, eu declaro encerrada essa solenidade de outorga de grau do curso Bacharelado em Administração do Semestre 2020 PEL da Universidade do Estado da Bahia. Parabéns, obrigado a vocês, docentes, técnicos, técnicos, estudantes, comunidade. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Parabéns, todos de boa. Obrigada, professor, obrigada. Agora, os graduados abrem as câmeras para poder a gente tirar foto de vocês e parabenizar todos vocês. Oi, Jéssica, parabéns, gente. Parabéns a todos vocês. Por favor, graduados, abram as câmeras. Vamos tirar as fotos. Parabéns na caminhada, sucesso. Vou abrir a minha também, hein? Abre, pró. Eu também, viu? Pode abrir, pode abrir. Não participei, não pude participar da sessão de fotos. É claro que agora eu quero a minha foto, né, galera. Deixa eu só conseguir. Eu quero um print também, viu? Aqui, tirar o print e colocar aqui. É porque a técnica aqui na tecnologia é devagar. não tem que ter paciência. Não tem que ter paciência. Meu Deus. Mais um print. Opa, vou trocar o sorriso. Troca o sorriso. Nem tomei banho para sair da foto, não tem água aqui hoje. Pronto. Deixa eu tirar mais uma foto. Ainda bem, então, que está virtual, hein, Joab? Isso nos abençoou. Pois é, pois é. Rapaz, no meu discurso, eu esqueci de agradecer, Yara, porque no convite ao Berlão para assumir a secretaria do curso no início, Yara que assumiu a coordenação acadêmica, né? Também tem esses ajustes, né, Yara? Que você também é parceira desse momento totalmente. Também. Professor, pense no desafio, viu? Que até hoje, eu digo que o professor estava era doida, viu? Eu falei isso aqui, só para lembrar desse episódio, que ele já teve esse movimento aí bem interessante. Muito, professor. E hoje está aí maravilhosa nessa função. A gente precisa depois organizar a aula da saudade, viu? Com certeza. De preferência, como o Joabson disse, de preferência com comes e bebes, né, Antônio? para a gente poder aí resgatar algumas coisas, dar risada e comemorar. Verdade. Isso passe logo, né? Eu quero avisar a turma que eu vou chegar atrasado para um churrasco hoje, mas a cervejinha pode guardar lá no freezer que eu faço depois, tá bom? Sem álcool, Antônio não bebe, viu? Sem álcool. Que novidade é essa, Joabson? Não, Antônio, eu ainda não estou nessa fase, não, eu não sou tão evoluído, não. Sem álcool. Fundo de parabéns, vocês. Ó, gente, a Yara ainda está gravando, né? Estou gravando. Eu passei você. Vamos falar de coisa mais acadêmica aí, cadê as situações? Vamos fazer o seguinte, gente, para a gravação. a gente para a gravação, encerra a solenidade, a gente continua aqui, os alunos, todos continuem, a gente continua conversando, tá certo? Parabéns, Yara. Yara, Yara, faça as orientações, Yara, por favor, da assinatura, orienta aí, pessoal, faça aquelas informações, é importante. Pronto, eu vou só parar aqui a gravação, a partir desse momento.